Música Olha, eu quero dar o meu bom dia aí a todos e convidar esse cavaleiro, esse homem de grande valor no céu e na terra, para secretariar os trabalhos. Bom dia a todos, quatro presentes. Bom dia a todos, quatro presentes. Quatro vereadores presentes. Bom, não havendo número legal, damos por encerrado o nosso expediente.